A consciência não está em lugar nenhum, ela está no todo. A consciência é uma propriedade emergente do fato de nós termos centenas de bilhões de neurônios interconectados. Ela emergiu, como o clima emerge no céu, no espaço, pela confluência de uma série de variáveis. A consciência nada mais é do que uma propriedade emergente da interação desses bilhões de elementos. Por isso que a nossa consciência, até onde a gente saiba, é a mais evoluída que a gente conhece. Porque o nosso cérebro é o cérebro que teve, através do processo de seleção natural, a formação de uma configuração de conexões desses elementos que permitiu que essa propriedade surgisse, sem que a gente pudesse prever. Se você conectar neurônio por neurônio, se você tiver um diagrama, e tem gente que está fazendo isso em uma escala muito grande, você não vai conseguir dizer como é que a consciência emerge. Porque é um processo não linear de interação desses... É como um gol, um gol de um time de futebol. Depois que você vê o gol, você entende como ele foi criado. Mas até ele acontecer, ninguém consegue prever qual vai ser o movimento de cada jogador e qual vai ser a construção da jogada que vai gerar um gol. Ela é uma propriedade emergente daquele time de futebol. E se você analisa cada jogador individualmente, você não vai ter a mínima ideia como aquele gol aconteceu. Ou aquele gol é único, ele é uma coisa que aconteceu pela interação dos elementos do time. E aí Obrigado.